O amanhecer em Katmandu. Interessante ver uma cidade grande como Katmandu. Em algumas regiões você ainda consegue escutar barulhos como se estivessem na fazenda. Só o topo pra nascer. São 5 horas e 40 aqui. E eu com jet lag, não consegui dormir. Muito pouco. Tirei um cochilo de umas 3 horas, mas está ótimo. A impressão é que eu tenho que foi aquele powernap depois do almoço. Lá no fundo algumas das montanhas. Os picos nevados ainda não é possível vê-los. O lugar é fantástico. O hotel maravilhoso. Uma região um pouco afastada do centro de Katmandu. Todo decorado com o estilo hindu budista. Essa é Katmandu. Tive de novo. Tive de novo.